Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A agenda do presidente Michel Temer em Nova Iorque também está servindo para apresentar aos investidores estrangeiros o programa de parcerias de investimentos, o PPI. Os detalhes com o enviado especial, Paulo La Sálvia. O secretário executivo do programa de parcerias de investimentos, Moeira Franco, e os ministros dos transportes, minas de energia e meio ambiente, se encontraram nesta segunda-feira aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos, com investidores norte-americanos. Eles apresentaram propostas de investimentos no Brasil, na área de infraestrutura. Neste mês foi lançado no país o programa de parcerias de investimentos, também conhecido como Projeto Crescer, que tem a meta de oferecer à iniciativa privada setores da infraestrutura nacional, isso por meio da venda ou concessão. Esses setores incluem, por exemplo, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, saneamento básico, além das áreas de energia, petróleo e gás natural. A ideia é atrair investimentos no Brasil e no exterior para gerar empregos no território brasileiro e também retomar o crescimento da economia nacional. A expectativa do governo é atrair, até o fim do ano que vem, 24 bilhões de reais de investimentos em infraestrutura. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paulo La Sálvia. Vamos conferir como foi a participação do presidente durante o encontro de hoje na ONU sobre a situação dos refugiados. O presidente Michel Temer estreou nas Nações Unidas nesta segunda-feira com um discurso em defesa dos direitos humanos. Disse que a crise de refugiados, que segundo a ONU, atinge mais de 65 milhões de pessoas no mundo, é resultado de guerras, repressão e extremismo. As preocupações legítimas dos governos com a segurança de seus cidadãos devem estar em consonância com os direitos inerentes a cada ser humano. Se abrirmos mão da defesa intransigente desses direitos, estaremos abrindo mão da nossa própria humanidade. Para os líderes mundiais aqui nas Nações Unidas, o presidente Michel Temer defendeu que a responsabilidade para com os refugiados deve ser compartilhada e que o Brasil tem propostas em comum com outros países da América Latina, além de integrar os refugiados na sociedade brasileira. Estamos engajados em iniciativas de reassentamento de refugiados de nossa região, com especial atenção para mulheres e crianças. Em nosso país, mesmo antes do reconhecimento de sua condição migratória, os refugiados têm acesso universal a emprego e a serviços públicos de educação e saúde. E trabalhamos com as Nações Unidas para assegurar agilidade aos procedimentos de concessão desse status. Também com nossos irmãos latino-americanos. Estamos empenhados em múltiplas iniciativas em favor dos refugiados. Michel Temer ainda lembrou que pela primeira vez as Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro tiveram equipes de refugiados disputando os jogos e que o Congresso Brasileiro analisa uma nova lei de migração no Brasil. Em nosso parlamento, encontra-se já em estágio avançado uma nova lei de migrações. O nosso objetivo é garantir direitos, facilitar a inclusão e não criminalizar a migração. Depois desse encontro, o presidente Michel Temer se reuniu com os chefes de Estado de Portugal e do Uruguai. No encontro, ele conversou com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, sobre a cúpula da comunidade dos países de língua portuguesa. Os portugueses também reiteraram apoio às negociações entre Mercosul e União Europeia. Já no encontro com o presidente uruguaio, os presidentes conversaram sobre a importância da intensificação das relações entre Brasil e Uruguai e também a integração e queda de barreiras no âmbito do Mercosul. E amanhã, terça-feira, o presidente Michel Temer abre a Assembleia Geral da ONU. Conforme a tradição iniciada em 1947, cabe ao Brasil dar início à Assembleia. A NBR deve transmitir ao vivo o discurso do presidente a partir das 11 horas da manhã. Conscientizar o cidadão e incentivar a participação de todos para a segurança no trânsito. Este é o objetivo da Semana Nacional do Trânsito, que começou na última sexta-feira. Responsabilidade no trânsito. Será que na hora de dirigir, os motoristas respeitam a legislação? Eu evito usar o celular e o consumo do álcool, né? É cinto de segurança, seta principalmente, né? De acordo com o Ministério dos Transportes, cerca de 100 brasileiros morrem todos os dias por causa de imprudência no trânsito. E é justamente para conscientizar o cidadão que o governo federal lançou no último domingo, a Semana Nacional do Trânsito. Até o dia 25 de setembro, 300 ações serão realizadas em todo o país para tentar reduzir o número de vítimas nas estradas. Este ano são mais de 300 ações e o objetivo é chamar a atenção de todos, não só do condutor. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, entre janeiro e junho de 2016, cerca de 3 mil pessoas morreram no trânsito. Uma queda de quase 7% com relação ao mesmo período do ano passado. Uma das ações do governo federal que contribuiu para esta redução foi a criação da Lei Seca, que completou oito anos em 2016. A Lei Seca é muito importante porque aí não resta dúvida, né? Consumir bebida alcoólica não vai para a direção. E não é só isso. Nos últimos anos, para garantir mais segurança no trânsito, o governo também promoveu outras medidas, como a obrigatoriedade das cadeirinhas para crianças nos veículos, regras mais exigentes para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação e a aplicação de penas mais duras para os motoristas que usarem o celular enquanto dirigem. A principal ação do governo é justamente fazer essa coordenação e todo esse trabalho, ele é voltado para mudar a atitude das pessoas, tanto dos condutores, quanto os outros atores no trânsito. E fazer com que as pessoas entendam que um pequeno ato, ele faz diferença. A Prefeitura do Rio de Janeiro apresentou hoje o Balanço Final dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, no auditório do Rio Media Center. O Balanço das Paralimpíadas contou com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e representantes do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016. Nas Paralimpíadas participaram mais de 4.300 atletas. O Parque Olímpico bateu recorde de público, ultrapassando os 172 mil pessoas. Paes lembrou que nos Jogos foram 592 recordes quebrados, dos quais 208 mundiais. O evento atraiu 243 mil turistas à cidade, o que gerou gasto médio de R$ 271 por dia. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Se não voltarmos hoje, voltamos amanhã, a partir das nove da manhã, na primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Obrigado.